Feira do Galaquim, Itabira, Pernambuco, pessoal Vou levar pra vocês mais uma pesquisa de preço aqui do gado Nelore, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, curta e compartilhe Hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024 Vou levar pra vocês mais uma pesquisa aí, beleza? Vou levar pra vocês a pesquisa do gado Nelore Lembrando que você quer que tenha pouco gado hoje na feira, viu? A gente vai fazer o máximo aqui pra receber uma pesquisa de preço do gado Nelore pra vocês Põe a gente na rede social Lá na página do Facebook tá Pedro Henrique, nas outras redes sociais aí, Pedro Florencio, beleza? Esse aqui é o gado do nosso amigo Nelore, mas já foi tudo vendido já, viu, pessoal? Esse aqui já foi tudo vendido aí, ó Nada muito bom aí, ó Já tudo vendido aí, viu? Olha aí, pessoal Três gatos de frango aqui, ó Minelore aí pra vocês aqui, ó Tem os garrotes Só falta vender as nuvilhas aí Só as nuvilhas, só tô vendo isso Só as nuvilhas aqui, viu, pessoal? Olha aí A nuvilha, né? A gente tá com a cara de ser bravo, mas pega aí a dano, viu? Já achou que ia repassar o preço aqui pra gente, viu? Ô, Jajé, e o preço desse gado aí, Xixão? Ah, deu uns 1.600 contas que você não viu aqui Essa aqui já tá vendida, essa aqui tá vendida Já tá vendida? É 1.600 contas brancas 1.600 1.600 1.600 bizeh aqui Entrando os bizeh 2.500 bizeh aqui, é 2.500 bizeh aqui 2.500 bizeh aqui, é 2.500 bizeh aqui 1.500 bizeh aqui É o aparelho do outro, no caso 2.500 bizeh aqui, é 2.500 5.000 bizeh aqui, é 2.500 bizeh aqui E essa aqui com o outro lá 5.000 bizeh lá, viu? 2.500 bizeh aqui E as bizeh aqui, é a minha que é essa bizeh aqui Tirando aquela, tirando essa granona aqui Tirando a granona As outras 1.500 bizeh aí Não, patrão, vamos tirar os bizeh aí, viu? Isso aqui é do nosso amigo Xexéu O pai de nosso amigo Fabio Isso aí É o Xexéu, não vai conseguir na Odeste É cheio, Xexéu Valeu, obrigado, viu? Vamos abrir as pedras As ferras hoje é devagar demais, né Xexéu? Mas vamos tocar em pedras É isso aí, olha o lugar aí Hoje que a chacomantada está cheia É isso aí Hoje que ela está mais fraca Mas amanhã está melhor Se Deus quiser, e por aí vai Nessa época sempre é assim mesmo Mais fraca um pouco, né? Aqui é o pai de Fábio É, é isso aí Valeu, Xexéu Muito obrigado 이름 også Aí Amor Man falar Man falar Não, Agent Mas Imagina Já Ano Vamos Sen Vamos 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 Está tudo mais aí, viu? Olha como é essa bezerrada Olha pessoal, aqui a 1.250 Essa bezerrada, viu? Esse lado também aqui é teu, Marcondo? Esse aqui é o mesmo gato O mesmo gato também, né? Olha pessoal, o mesmo gato também, olha Vou mostrar pra vocês aí Errado nosso amigo Marcondo Errada boa, viu? Olha Pelo do gado não está abrido, pessoal Diga aí o que você está achando aí Do preço do gado, né? Deixe seu comentário, curta, compartilhe Pra fortalecer aí nosso trabalho Segue a gente na rede social aí, pessoal Lá na página do Facebook, lá está Pedro Henrique, beleza? Na rede social aí, Pedro Floresta Esse é o gato do nosso amigo Marcondo, pessoal Bezerrada boa, né? Bezerra sadia Bezerrada sadia, tá vendo? Bezerrada muito boa Tem esse outro lado também aqui Porque tem alguns bezerros em pouco Isso aqui é a meia duzentos e cinquenta, pessoal Meia duzentos e cinquenta aqui é a pedida Olha aí, ó Bezerrada muito boa, viu? Olha aí Boa de verdade aí, viu? Tem uma ferida do gado aqui que está abrido Ô Marcondo, quer deixar o contato, Marcondo? 996-06-2289 Isso aí, vou falar com o nosso amigo Marcondo Marcondo, valeu, obrigado, viu? O pessoal tiver interessado aí, vai falar com o nosso amigo Marcondo, beleza? Isso aí Boiada boa aqui, bonita, viu? Fui da gosto, tá bom? A primeira, né? Primeira Olha aí essa aqui, bem linda Essa é mansa de cajá? Não, Pedro Olha aí, pessoal, só empareada mesmo, hein? Só de conduta Mas não foi nenhuma vez no carro ainda, não? Não Olha aí, pessoal, só... Só mansa de conduta mesmo, viu? Mas acabou olhando assim e pensa que é mansa, né? É verdade, senhor Olha aí, só mansa de conduta, viu, pessoal? Olha aí Ah, foi quando era pequeno, viu Quando era pequeno, mas eu não vou garantir, né? Deixei de... E é por isso que a mansa de cajá é assim, pessoal, olha aí Bom demais E o preço aí, Augusto? Cinco e trezentos Cinco e trezentos Vai, pessoal, cinco mil e trezentos aqui, ó Cinco e trezentos aqui, nossa amiga Augusto É boa mesmo, viu, pessoal? Olha aí, ó E a mansa de cajá é assim, ó A parede da nossa amiga Augusto aqui, cinco mil e trezentos, viu, pessoal? Só mansa de conduta mesmo aí, ó Deixa eu mostrar aqui a cabeça pro pessoal ver aqui, ó Vou mostrar pela frente também Eita Boa, né? Essa aqui... Essa aqui é a crescendeira, hein? Olha aí, gente, ó Olha aí, ó Primeira Augusto, viu o contato? É oito e seto, nove, 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 quarenta e seis, trinta e três, quarenta e setenta Tem essa juntinha ali Isso aí Tem mais gato também aqui, né? Também tá com mais gato aqui, pessoal Beleza? Beleza? Olha aí, ó Essa é a mansa de cajá? Mansa de cajá Isso é assim também Essa aqui é a mansa de cajá, nossa amiga Augusto também, pessoal Essa aqui é a mansa de cajá, nossa amiga Augusto também, pessoal Pra levar e trezentos aí nas deixadinhas na garantia Pra levar garantido, viu Mansa, mansa E a pedida é hoje? Oito e duzentos Oito e duzentos Oito e duzentos a pedida, pessoal Pra botar preço, ó Oito e duzentos E a pequenininha aqui? Esse daí é três mil e quatrocentos E essa aqui três mil e quatrocentos Três mil e quatrocento, beleza, pessoal? Três mil e quatrocento, beleza, pessoal? Três mil e quatrocento Essa é a boia do nosso amigo Augusto A gente troca uns dois aqui também e o outro de lá Augusto, repete mais uma vez o contrato aí 7-9-46-3357 Isso aí, valeu Augusto, obrigado Valeu Pedro Olha aí pessoal, aqui é do nosso amigajinho todo de inseminação, viu Olha aí, ó São grandinhos São mansos de carragia, no Mansa pronta Olha aí senhor Antoine Mercadoria de luxo aí, nesse amigajinho Olha aí Vai junto inês Quanto é? Quanto é? Eu vou dar três, quinhentos Cô, começou A primeira vez que eu vim botar preço em um gado meu Poxa, eu nunca perguntei a você quanto era Ô, Gino, qual o preço, hein? Dez mil e oitocentos Dez mil e oitocentos aqui, pessoal Essa aqui é de luxo Tá bom, Roberson Olha, eu Dez mil e oitocentos aqui a pedida, viu? Mansa pronta, viu? Dez mil e oitocentos aqui, viu? Ô, Gino, deixa eu contratar, Gino? Deixa eu contratar ali Oitenta e sete O único carro que fica localizado na menina, Manoel Borba, número 261, com centro de afogado na engazeira, Pernambuco. Faça uma visita, então, líquido para fazer esse orçamento sem compromisso. Tô no Calpé, essa melhor preço da região, viu? Pra gente fazer isso aí com a prisa no posto, né? Faz uma super novidade. O serviço de marcação, que você está trazendo com aparelho de alfísio. Com esse aparelho aí, os tecna-prisos vão espessar o xílio subsólito na sua propriedade. E vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água. E também a profundidade da perfuração dela atingir. A área de datino escuro, escuro é um serviço especializado que vai aumentar a chance de sucesso na perfuração do seu posto. Entre em contato com a prisa pelo nome 839-9866-1313. E foi inscrito aí no canal Pico Florentes, vai garantir um desconto especial nesse serviço. Prisa de uma posta lá de Campina Grande, Paraíba. Também, pessoal, da LGM, empreiteira, viu? Nosso amigo Marceleite. LGM que trabalha aí com acabamento de gesso e obras em gerais. Forte abraço, nosso amigo Marceleite e a todos aí da LGM. E também falar aqui da Ina Rações, pessoal, né? A Ina Rações aí que é a empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal. Você prestou de ração, com alto preço e qualidade. Você vai encontrar na Ina com nosso amigo Jailton. Lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal. Inclusive vai ração para boa em confinamento que não precisa de malmoço. Reção de ração aí com alto preço e qualidade você encontra na Ina, pessoal. Lá você também vai encontrar a Ina Bezerro. Você que compra esses bezerros assim, ó. E você quer dar um trato, lá tem uma ração especial para esse bezerro. É a Ina Bezerro. Beleza? Você prestou de ração? É na Ina, nosso amigo Jailton. Ina e tapetinho nutrição animal lá de tapetinho. Forte abraço, pessoal. Estamos agora com a nossa solução de bombeamento solar. Onde tem uma flaca solar, uma bomba e um inversor com vazão de 1.500 litros por hora. Visite nossas redes sociais agrotec.solar e digiase solar. Forte abraço, nosso amigo Lourinaldo Motos, lá em Afogado em Gazeira. Beleza, pessoal? Lourinaldo Motos. Essa aqui é do nosso amigo Marinho, viu, pessoal? Aí, ó. Nosso de carro, puxando tambor d'água, Pedro. Nosso de carro, puxando tambor d'água. Bem pareado, viu, pessoal? Olha a cabeça. A cabeça chega até a desesperada, ó. Tá vendo? Olha os pescoço, é que são trabalhadas? Olha. Tá vendo? Puxando tambor d'água aí, viu? Quem vai interessar aí, qualquer coisa, mostra até o vídeo aí pro cliente, né? Bem-vindo aqui no carrinho. Mostra até o vídeo pro cliente. O cliente vê que... Leva na garantia, só pela porta aqui, pessoal. Aí, tá vendo? Leva na garantia ainda mais, viu? Tá pedindo quanto, Marinho? Quatro e meio. Quatro e meio e quinhentos, viu, pessoal? Quatro e meio e quinhentos aqui do nosso amigo Marinho. Olha aí. Quatro e meio e quinhentos aí, ó. É boa de verdade aí. Mansa. Mansa pronta aí, viu? Olha. Quatro e meio e quinhentos aí, viu, pessoal? Essa aí, ó. Mansa, puxando tambor d'água. É do nosso amigo Marinho, viu? Aguina a feita. Se você estiver interessado, acho que ele vai deixar o contrato. Vai deixar o contrato pra gente aí? DDD-48-998-34-3202. Falar com o Marinho aí. É isso aí. DDD-48, né isso? DDD-48. 48 o DDD, viu, pessoal? Mansa pronta aqui, viu? Aí, ó. Vamos ver. Vamos mostrar a traseira dele pra vocês aí, ó. Só tem o interessado aí é falar com o nosso amigo Marinho, beleza? Cuide. Pelo que tá vindo todas as cotas feias. Olha, essa é a mansa de carro. Aqui é a mansa de carro, agora aqui é assim, ó. Aqui é a mansa de carro aí, né? Aqui é a mansa de carro aí, né? Aqui é isso aqui. Aqui é isso aqui, você levantar o pé pra dar um coiso aqui, ó. Entrega uma mulher, entrega uma criança. Tá vendo? Pode entrar de um lado e do outro aqui, ó. Não dá um coisão, viu? Olha aí. Aqui é assim, ó. Não dá um coisão, não. Não tá pedindo quanto, meu patrão? O preço de vender, pessoal, isso é 5,7 cento. 5,7 cento. É, agora aqui é assim, ó. Pode entregar uma criança, pode entregar uma mulher. Se ele tiver o balançado de cabelo. Pode entregar o resto de 100 anos que estamos de conta. Pode entregar o resto de 100 anos aqui, ó. Pode fazer isso aí. Olha aí, pessoal. É mansa de verdade, ó. E aí, 5,5? Ah, não. Mululu, rapaz. Olha, Valmir, que ele está ali, ó. E o contrato quer deixar, não? Ô, Beto, eu não sei. Não sei não, Beto. Só na feira mesmo, hein? Só na feira, Beto. É isso aí, valeu, viu? Não tem pode não, viu, Beto? Na hora. Valeu, Beto. É isso aí. Pessoa de reinteressado, vai procurá-lo aqui na feira, viu, pessoal? Cuida. Aqui é mancha.